Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, quando a gente chega na beira da zona de rebaixamento, quando a gente chega e entende que o Atlético realmente está numa luta contra o rebaixamento, uma luta que o Atlético não lutava há muito tempo, não frequentava essa parte do campeonato há muito tempo, a gente começa a refletir, a gente começa a tentar entender como o Atlético chegou nessa posição. E muita coisa vem à cabeça, a falta de reforços, a troca constante de técnicos, mas a impressão que eu tenho é que mesmo com todos esses problemas, o Atlético poderia ter uma campanha muito melhor, se não fossem alguns detalhes, principalmente a questão dos gols no fim, né? Assustadora a quantidade de gols nos finais de jogo que o Atlético toma, e muito pelo fato de ser um elenco numericamente reduzido, um elenco de qualidade duvidosa em várias peças vindo do banco não consegue manter o nível do time titular. Mas se tem algo que vem atrapalhando muito o Atlético é a situação dos gols. E eu tenho certeza que quando eu falei isso você pensou nos gols sofridos, mas não. Hoje, se o Atlético está na parte de baixo da tabela, se corre um grande risco de rebaixamento, não é pela sua defesa. Hoje, o ataque do Atlético, ele é pior do que a defesa do Atlético. Hoje, se o Atlético está nessa situação, é muito pelo ataque do que pela defesa. E eu volto a dizer, se o Atlético não reforçar o sistema ofensivo, provavelmente vai sofrer na temporada que vem. A gente já está falando de um Atlético que em 2023 foi o segundo time que mais finalizou errado no campeonato, e isso custou muito caro, isso provavelmente custou nossa presença na atual Copa Libertadores. E agora, novamente, o Atlético ser um time que tem jogadores até de qualidade, Canobi, Coed, enfim, mas que não tem gol, cobra um preço muito caro. Cobra um preço extremamente relevante, podendo levar a gente para a Série B. Então, o Red Scout do Atlético, o Wiltor Bastos, precisa trazer gol. O Wiltor Bastos precisa trazer jogadores com feeling de gol. Todas as nossas tentativas de trazer jogadores de gol para essa temporada de ório, Romeu, Benítez e o Maestrani deram errado. Vamos ver os números, para a gente ver como é alarmante a situação? Estou aqui no site do SofaScore, não, do FootStats, é o site de estatística. E aqui tem os melhores ataques do campeonato. Palmeiras primeiro, Botafogo segundo, Flamengo terceiro. Não é coincidência, não é coincidência. Hoje, talvez, os times que mais brigam pelo título de maneira muito sólida. Daí você tem aqui, média deles, 1.74, 1.64, 1.59. São times que, basicamente, garantem mais de um gol por jogo, basicamente. Aí você vai ver o Atlético. Porque, assim, até esses times, eles entendem que não dá para sobreviver de 1 a 0, de 2 a 0. Aí você vai ver o Atlético. Onde o Atlético está? O Atlético é o quarto pior ataque do campeonato brasileiro. O Atlético tem jogos a menos, é verdade. Talvez aumente esse número. Mas o Atlético, ele tem 27 gols em 26 jogos. O Atlético, ele tem uma média de, basicamente, 1 gol por jogo. Tem aqui 1.04. Mas é assustador a gente ver que um time que, inclusive, teve uma produção ofensiva bem legal durante alguns meses, não consegue fazer gol. Não consegue. Não sabe? Ai, Tiago, mas a defesa do Atlético também é um problema. Também. Mas se você for botar aqui na ponta do lápis, a gente vai entrar aqui na tabela de gols sofridos, o Atlético é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 7ª melhor defesa do campeonato. O Atlético é a 7ª melhor defesa do campeonato. Se o Atlético tivesse ali entre o 19º melhor ataque da competição, a gente estaria numa posição tranquila, brigando por vaga para a competição de Libertadores. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. A gente vai entrar aqui em outra estatística que eu acho que chama muita atenção também, que é o de finalizações. O Atlético é o quarto time que menos finaliza no campeonato. é isso. E, cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o sétimo time que mais finaliza certo. Então, é aquela paradinha de faltar eficiência, faltar eficácia, acho que fica muito claro isso. Aí, se você botar aqui em finalizações totais, acho que o número vai até aumentar. O Atlético é o quarto time que mais finaliza no campeonato. Ao mesmo tempo que o quarto time que mais finaliza no campeonato é, paralelamente a isso, o quarto pior ataque. Olha como os números são assustadores. Então, não é a falta do Atlético chegar ao gol. São os gols perdidos. Aí, nessa hora, provavelmente vai vir um monte de gol de coelho na tua cabeça. Vai vir gol de Zappelli, vai vir gol de Canobi, vai vir gol de Mastriani. Então, assim, se o Atlético quer fugir do rebaixamento, ele tem que transformar esse volume ofensivo em gol. Porque tem volume. O fato de ser o quarto time que mais finaliza no campeonato, mostra que o Atlético constrói bem. Mostra que o Atlético tem capacidade de chegar no gol adversário. Só que não é só chegar no gol adversário. Não é campeonato de quem pisa mais na linha. Não é campeonato de quem gera mais perigo para o gol adversário. Óbvio que levar perigo para o gol adversário é incrível. Mas a gente precisa ser mais letal. A gente precisa ser mais letal. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, o Atlético tem 27 gols no campeonato e o Atlético tem 371 finalizações. Vamos ver quantas finalizações o Atlético precisa para fazer um gol no campeonato. 371 dividido por 27. O Atlético precisa de 13,74 finalizações. Ou seja, para o Atlético fazer 2 gols no jogo, ele precisa quase de 30 finalizações. Os números são extremamente alarmantes. Os números são extremamente alarmantes em relação ao ataque do Atlético. E eu acho que por isso, nesse momento, a gente tem que apostar em quem tem gol. Por isso que, nesse momento, a gente tem que, desde lá de trás, tentar acreditar que um Eric vai pisar na área para fazer gol. Que um Christian vai pisar na área para fazer gol. Um Julimar, que eu acho que tem mais gol que os nossos pontas. Eu acho que tem mais gol que Canopi Coelho, que podem ter outras qualidades. O Julimar é um jogador que eu não entendo como perdeu tanto espaço. Acho que entrega mais agressividade. Acho que entrega mais imprevisibilidade. mais força física, mais capacidade de jogo longo. O Julimar é uma peça que eu, de verdade, não consigo entender. Não consigo entender, mesmo como o Julimar não se estabeleceu nesse time. Como não dão moral para o Julimar. Quando está em campo, ele cria alguma coisa. Ele vai levar algum perigo. Ele vai associar, vai finalizar, vai tentar. E acho que, pô, é uma boa opção para o nosso ataque melhorar. Aí você pensa, no João Cruz, é outro jogador extremamente criativo para jogar o lado dos apelhos. Mas, criando, a gente está criando, né? O ponto é ser efetivo. Mas é um cara que tem finalização de média e longa distância, fez gols recentes importantes. Também pode ajudar nesse sentido, sabe? Também pode ajudar nesse sentido. E, cara, assim, é tentar. Não tem muito mistério. Acho que ninguém aprende a finalizar nesse momento da carreira. Acho que quando o jogador chega no profissional, já está definido se ele finaliza bem ou se ele finaliza mal. O grande ponto é que a maioria dos jogadores do Atlético fica muito claro. Finalizam mal e finalizam muito mal. Então, assim, é torcer para a bola entrar. Nesse momento, é torcer para a bola entrar. Porque eu acho que o desempenho do ataque pressiona até mais a defesa ainda. Se eu sou os zagueiros do Atlético, eu fico puto. Porque agora é Cigarro Helena, é CS Rocha, o caralho. Mas, no final das contas, a cobrança em relação a uma estreia tinha que ser bem maior. E é os pés de pantufa dos nossos pontos também.